Oi galera, aqui é o Senpai Carlos, esse é o Sensei Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. Bom pessoal, hoje atendendo mais um pedido que tivemos no canal, vamos falar sobre o soco giratório. Vamos passar aqui o passo a passo para você, desde a base até como você utilizá-lo em combate. É isso aí, incluindo algumas variações e se você tem algum pedido, pode deixar aí no canal, apesar da gente estar fazendo essa nova série, os vídeos que a gente produz vão continuar saindo normalmente. É isso aí. Vamos! Bom pessoal, hoje eu vou passar aqui para vocês uma das formas de soco giratório. É a forma que eu gosto de usar. Vamos lá! O soco giratório é um soco que você imprime muita força, é um soco que você bota um giro completo do seu corpo e que por um instante você dá as costas para o seu adversário. Então, é interessante ao meu ver que você entenda o funcionamento e a biomecânica do giro das pernas, ou seja, da base que vai sustentar o golpe para que você possa ser bem-sucedido nesse movimento. Então, vamos lá! Vamos destrinchar aqui primeiro. Vamos começar com o movimento das pernas, ok? Você está lá aplicando uma sequência de golpes e vamos supor que na hora que você vai dar o cruzado, você vai querer entrar com o giratório em seguida. Então, vamos lá! Presta atenção nas pernas. Se meu adversário está na minha frente, no momento que eu aplicar o cruzado, eu devo jogar o pé na direção onde ele está e não deixar o pé lá. Vocês vão entender mais para frente o porquê disso. Então, eu jogo o pé para frente, começo a rotação e entro com o golpe, ok? Jogo o pé para frente, começo a rotação e entra com o golpe. Cuidado para a cabeça não ficar caindo para frente, porque senão, quando você girar, a sua cabeça vai pesar o corpo e você vai perder o seu centro de gravidade. Então, preste muita atenção nisso. Outra coisa também, quando você for jogar, cuidado para não jogar a sua mão lá do outro lado, tá? Ela acompanha o giro, porque se o adversário fizer alguma esquiva, você está em base e posturado para continuar e não perder o equilíbrio. A partir do momento que você já entendeu como funciona a biomecânica do movimento das pernas para que você não perca o equilíbrio ou não trombe no seu adversário, nós vamos passar aqui para vocês algumas formas que nós achamos interessantes para que você use um soco giratório em meio ao combate. Lembrando que o soco giratório, ele não é um soco que você vai aplicar ele a qualquer momento, a toda hora. Você deve criar uma situação, você deve criar um ambiente para que você possa ser sucedido. Uma vez que você dá as costas para o adversário, é um golpe que imprime muita velocidade. Vamos lá? Então, vamos começar aqui com uma finta de coxa, tá? O que acontece aqui? Eu vou, primeiramente, eu vou acostumar ele a levar os golpes embaixo. Então, estou sempre chutando ele na coxa. Ou então ele faz o movimento de bloqueio. Eu faço com que ele acostume com o movimento. Depois disso, eu vou pintar o chute na coxa e vou pisar aonde é o lugar certo para eu pisar no giratório. Então, uma vez criada a tendência, eu vou jogar o pé e solto o giratório. O interessante dessa parte é estar atento à distância, para que eu não caia em cima dele. Então, vamos lá. Distância de chute, distância de chute, pintou, atacou. Lembrando que esse golpe, ele é excelente para que você faça o complemento com outros golpes e combos de ataque. Ainda continuando com essa linha de raciocínio, muitas vezes ele esquiva, porque ele pode absorver minha canelada, ele pode bloqueá-la ou ele pode esquivar. Então, quando você aplica uma canelada, que é um golpe de impacto percursivo, que você deve continuar o movimento, se ele tira a canela, se ele tira a coxa, eu giro com o movimento. Então, se eu vi que ele está fazendo isso de entra e sai da coxa, na hora que eu jogar a perna, que ele for para trás, ele vai voltar. Na hora que ele voltar, eu aplico o golpe. A mesma coisa da primeira sequência, só que agora eu vou aproveitar a esquiva de perna que ele fez e vou aplicar o golpe da mesma forma. Uma outra forma de você aplicar o soco giratório é quando o adversário é muito evasivo, ele vai muito para trás, você quer percorrer uma distância maior até atingi-lo. Então, vamos supor que eu apliquei um jab, na hora que eu vou jogar o direto, ele sai muito para trás. Então, o que eu vou fazer nesse momento aqui agora? Eu vou aplicar o golpe que é chamado de oizuki, que é o soco seguido de um passo. Então, eu vou jogar o primeiro, vou aplicar o oizuki e já vou cair na base certa para fazer o giro, tá? Então, se ele é um adversário muito arisco, vou aplicar um, dois, três. Lembrando que esse golpe é sempre interessante que você dê continuidade, a não ser que você pegue em cheio e derrubbe o adversário. Tchau, tchau. Galera, uma outra forma é quando você percebe algum erro técnico do seu adversário. Um deles é quando a pessoa, na hora de espalmar, em vez de fazer aquele movimento mais curtinho, deixar o soco vindo, é antecipar demais com a mão. Então, por exemplo, se ele está dando o jab e o adversário está antecipando a mão aqui demais, aqui fica aberto na hora. Então, ele finta o jab para acabar com o golpe, a pessoa não consegue voltar na hora. Ele finta ou manda o jab e já sai girando para acertar o golpe. Uma outra variação é quando, no momento, a pessoa não consegue voltar na hora. No momento do giro, eu levanto a perna. No momento do giro, eu jogo a minha perna. Por que essa variação? Eu posso criar um hábito de estar chutando um giratório na barriga dele. Então, como o movimento é muito parecido, ele vai criar um hábito de bloquear o meu chute. Então, nesse exato momento, eu vou fazer o mesmo movimento, só que ao invés de eu desferir o frontal, eu vou desferir o giratório, levantando a perna, fazendo com que ele olhe para a minha perna. Então, essa levantada de perna faz com que ele não saiba se eu vou chutar ou se eu vou atacar em cima. Então, essa levantada de perna faz com que ele olhe para a minha perna. E aí E aí E aí E aí E aí Uma variação que às vezes aparece Desse golpe Onde a pessoa dá o golpe Da seguinte maneira Sem trazer a perna junto Então daqui ele apenas gira E bate E muitas vezes continua do outro lado Nós consideramos isso mais um treino Para criar a mobilidade Do giro Do que necessariamente Uma técnica própria para a luta O que nós entendemos Dessa técnica Quando a gente dá O soco giratório A gente dá ele como uma forma de continuação De algum golpe Muitas vezes ainda Aplicando mais Mas uma outra forma de aplicar ele É numa distância menor Como forma de contra-ataque Quando eu faço isso Um exemplo Se ele mandou direto aqui E eu tento ao mesmo tempo Esparnar o golpe E girar Quando eu faço isso nessa distância O meu golpe tem que ser mais rápido E numa distância menor O que vai acontecer aqui? Em vez de eu fazer Esse movimento Que nessa distância Eu diria Eu iria parar lá do outro lado Eu vou girar rápido No mesmo lugar Então a minha mão Tem que chegar primeiro Mas não significa Que a perna fica aqui Significa que a perna Vem depois Então o movimento Só um instantinho Em vez de ser isso daqui Vira isso daqui E a perna Vem depois do giro Por quê? É aplicado uma distância menor Então tem que ser mais rápido Sempre Vai atravessar Nunca vai ser Só isso daqui Não vai ter uma contundência Muito boa Pra lá Não vai ter uma contundência Um detalhe importante Pessoal É o seguinte Aonde você bate no oponente? Você vai tentar Buscar locais Como o queixo Ou o têmpora Que são locais Onde provoca Uma compulsão cerebral Com mais facilidade nele Uma vez com que o golpe Vem no pelo lateral O cérebro chacoalha Lado a lado Fazendo com que Ele bata na parede E no crânio Fazendo com que você Se nocauteie com mais facilidade Então mire no queixo Ou na têmpora Um outro detalhe Que as pessoas perguntam muito É com qual parte da mão A gente bate Se é com a parte lateral Ou se é com as costas da mão Na nossa opinião Tanto faz Você pode bater Tanto com essa parte Quanto com a parte das costas da mão Eu particularmente Preciso bater com as costas da mão Mas o que não quer dizer Que se você bater de lado Está errado É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Qualquer dúvida Sugestão Correção Crítica Pode deixar aí na seção dos comentários É isso aí pessoal Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações Dos vídeos que a gente lança semanalmente Continue nos seguindo Compartilhe nossos vídeos É isso aí Até a próxima Para acompanhar mais vídeos como esse Se inscreva no nosso canal Link para as nossas redes sociais Na descrição do vídeo